Olá meninas e meninos, cá estou eu com um novo vídeo e desta vez vai ser um vídeo de Open Box das caixinhas da Look Fantastic. Eu vou fazer 3 meses junto porque eu acho que assim é melhor do que estar a fazer 3 vídeos pequeninos separados. Hoje temos uma luz ótima, é de aproveitar e então vou já começar pela caixinha do mês de Maio. Vocês sabem que eu já abri, chama-se Look Open Box porque pronto, estou a mostrar-vos os produtos antes de experimentar, é assim que eu considero. E então vamos lá começar pela de Maio. É assim, vocês sabem que eu estou completamente apaixonada por estas caixinhas, todos os meses eu adoro os produtos, todos os que eu tenho testado, não houve nenhum que eu não tenha gostado, estão a ser excelentes e eu normalmente teste-os logo e vocês têm visto que eu tenho feito review nos produtos terminados e vou dizendo quando são produtos da Look Fantastic. Se vocês nunca experimentaram eu aconselho-vos a visitar o site porque realmente vale muito a pena. Ora então, caixinha do mês mês de Maio, tem umas cores super gilas. Depois lá dentro tem sempre uma mensagem, esta diz Hanyaku, the act of walking on tiptoes on warm sand. Ok. A arte de andar nos dedos dos pés na areia quente. É interessante, pronto. Está aqui o livrinho que fala dos produtos que vêm aí na box e a L do mês de Maio que vêm sempre em inglês. Depois lá dentro vêm tons de rosa. Vamos então começar. Eu vou abrir aqui na página de fala dos produtos para vos falar um bocadinho acerca dele e para eu conhecer também porque eu ainda não o li. Ora, primeiro produtinho. Vamos ver como é que diz aqui. Avant, Avant, Avant. Avant. É um produto da Avant que eu não conheço, mas vamos então ver. Ele tem 5 ml. Este é pequenininho. Diz que é um RNA-serum que tem arginina, antioxidantes. Diz que é um serum leve. Ajuda a combater os sinais de envelhecimento, como rugas, pele seca, manchas castanhas. Que é o meu pesadelo, não é? Vocês sabem. Por isso acho que este produto eu vou testar muito em breve. A fórmula deixa a pele visivelmente mais firme e saudável. Pronto. Estou mesmo curiosa. Após lavar o rosto, pressionar com a palma das mãos para libertar os ingredientes ativos. Vamos esperar 2 a 3 minutos para o serum absorver totalmente antes de aplicar no vosso hidratante. Pronto. Agora vamos para o próximo produtinho que é da... Ok. Eu vou tirar aleatóriamente, se calhar é melhor. Então acho que é este. É a da This Works. Este produtinho tem até um tamanhinho bom, não é? 20 ml. Então diz que é uma máscara hidratante e primer. Tudo num só produto. É o In Transit Camera Close-Up. Então diz que em viagens, em viagens nada esqueçam, eu já não estou a ver coisa com coisa. Diz que ajuda a dar um brilho bonito à pele, ajuda a pele a ficar radiante. Então diz que contém ingredientes que reparam a pele, tem cafeína que ajuda a combater os sinais de fadiga e deixa a pele então mais radiante. Aplicar na pele limpa, mesmo em redor dos olhos também, massajar gentilmente até absorver. Pronto. Pronto. Ok. Então agora é um produtinho da Skin Republic, que é uma máscara. É daquelas de bolhinhas de oxigênio, sabem? Então é a Bubble Potifying Shackle Face Sheet Mask. É uma máscara de tecido, mas que vai fazer o efeito de bolhinhas, então de oxigênio com o carvão ativado. Pronto. Diz então que ajuda a resvernecer a pele, dissolve as impurezas e estimula a renovação celular. Então quando é aplicada, ela acaba por criar um efeito de espuma, quando exposta ao ar. É uma máscara de deixar entre 15 a 20 minutos. Ah, ok. E depois tem que se retirar então o excesso com água depois, porque ela faz imensa espuma. Ora, depois vamos passar aqui para a Sleek Makeup, que traz então um estojo, um kit de contorno. E o meu é na cor Medium. Eu ainda não abriu. Eu só estou com medo que isto se desligue, porque eu tenho pouco espaço no cartão de memória, não é? E o tempo está a ficar esquisito, eu acho que vai chover. Pronto. Então cá vem o meu contorno. O pozinho de contorno e o iluminador. Muito giro. Gostei da cor, gostei. Acho que realmente é o meu tipo bom. Vamos ver depois o que é que eu acho. Eu gosto muito dos produtos a Sleek, eles são muito bons. Pronto. Depois, mais um produtinho é da Eye Eco. É um eyeliner. Diz que é o Eye Do Liquid Liner. Pronto, vocês sabem, é um eyeliner normal. Diz que é à prova de água, de longa duração e então é na cor Carbon Black. Ok. Tem a ponta normal, tipo caneta de filtro. Pronto. Eye Eco. É desta marca aqui. Pronto. Próximo produto. E, por fim, é um produto da Spotlight, que eu já ouvi falar muito deste tipo de produtos, não da marca em si. Diz que é uns stripzinhos para branquear os dentes. Pronto. Ele diz que traz... Eu já nem sei bem o que é que isto traz. Acho que são quatro pacotinhos. Traz, então, a cada pacotinho traz para cima e para baixo. E, então, ele diz que ajuda a branquear os dentes, que é testado por dentistas, clinicamente comprovado, que ajuda a branquear o reiamento dos dentes, a minimizar a sensibilidade dentária. São festas a se usar, confortáveis. Diz que tem peróxido de hidrogênio, que ajuda nas manchas. Penetra na camada inicial do nosso esmalte, revela um esmalte mais natural, um efeito perlado, branco, perlado, mais bonito. Diz, então, para aplicar e deixar por uma hora. Depois, remover e lavar com a pasta de dentes, para vocês retirarem o excesso do produto. E, pronto. Esta foi a caixinha do mês de Maio, que eu adorei, não é? Agora, vamos para o mês de Junho. Ai, desculpem, já estou aqui a abandonar o meu tripé. Pronto. Pronto. Então, a caixinha do mês de Junho é toda azulinha, muito linda, custei imenso dela. E, então, cá dentro diz. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Bela mensagem, não é? Individualmente, somos apenas uma gota. Juntos somos um oceano. Ok? Bela frase. Pronto. Cá vem, então, o nosso livrinho. E a nossa revista L, do mês de Junho. Eu ainda não li nenhuma. Tenho que ver se me ponho a lelas, não é? Pronto. E, então, cá dentro vem o azul escuro. Azul do mar. E vai a recheidinha de produtos ótimos. Então, eu vou abrir aqui para vos falar sobre eles. Pronto. Primeiro produtinho, que eu estou para aqui a ver. Vamos, então. É um produtinho da Madara, que eu não conheço. Não conheço este produto. Diz que é um S.O.S. Hydra Moisture Radiance Mask. Ajuda a hidratar e a rejuvenescer a pele. Que é um hidratante. Uma máscara orgânica. Da Madara. É um produto vegan. Uma fórmula que, ao mesmo tempo que é suave, transforma-se em pó. Textura pó. Diz que ajuda a dar um cheirinho muito agradável à pele. A pele fica macia, tonificada, mais jovem. Pronto. Diz que dá para todos os tipos de pele. Aplicar duas vezes por semana. A pele limpa. Podem deixar ficar ou então retirar com água após 15 ou 20 minutos. Pronto. Funciona então como vocês quiserem. Ou como hidratante ou como máscara. Pronto. Ela diz que é S.O.S. É para dar hidratação. Próximo produto. É da Elamith. E é um Superfood Facial Wash. É um gel de limpeza facial. Pronto. Diz que dá um lifting. Limpa o rosto de todas as impurezas. Enquanto que vai alimentar a nossa pele em termos de nutrientes e vitaminas. Restaura a frescura. O brilho natural. E deixa a pele mais bonita e mais luminosa. Podem usar de manhã e à noite. Vocês massajam na mão com um bocadinho de água quente. E depois é que vão aplicar no rosto. Ok. Depois vão dar normalmente. Pronto. Próximo produto. Já é a segunda vez que vem. E ainda bem. Porque eu adoro, adoro, adoro este produto. Eu tenho andado a poupá-lo só para ocasiões mais especiais. Porque ele é excelente. Este produto é da Christophe Robin. E é um produto para cabelo. Que ajuda o vosso cabelo a ganhar volume na raiz. Bem. Eu só vos posso dizer que isto é maravilhoso. Para já ele funciona como um esfoliante capilar. Exatamente. Ele funciona como um esfoliante. E ao vocês voltarem a massajar. Vocês estão a levantar as vossas raízes. No fim, quando vocês vão secar o cabelo. Ele fica lindo. Volumoso. Suave. Limpo. Espetacular. Fica lindo. Eu adoro utilizá-lo. Quando vou secar o meu cabelo com o difusor. Para ficar com os meus caracóis todos definidos. Eu adoro este produto. Ele é assim. Olha. O cheiro é horroroso. Hã, pessoal? É horroroso. Ele é assim esta pasta. Tem então umas areiazinhas. Mas o cheiro é horrível. Mas o produto é ótimo. Então. Diz que basta usar o tamanho de uma colher de sobremesa. Ok? Não é preciso muito. Depois. Vamos aqui a um produtinho da Studio 10. que é um liquid foil eye radiance. Que é uma sombra de óleos. Ok? Ela é muito gira. Diz que é daquelas que não forma aqui este vinco. Estão a ver ao longo do dia. Diz que ajuda a hidratar e que dá para esbater e para esfumar muito facilmente na pele. longa duração, textura em mousse, sombra metálica. Diz que é ótima para festas. Porque tem aquele brilho. Depois. Próximo produto. Vamos então. É da Vita Liberata. Que eu ouço imensa gente falar sobre isto no YouTube. Vita Liberata. Que esta marca dizem que é excelente. Tem ótima qualidade. Então o que que vem. É um bronzeador. Um autobronzeador. Eu tenho um bocadinho medo destes produtos. Sabem-me. Porque eu já usei uma vez nas pernas um que eu já nem sei a marca. Mas eu acho que foi uma marca do supermercado. Tipo Garnier, L'Oreal, etc. E manchou-me a pele. E eu vi uma flita para manchar sair. Eu não sei se a aplicação foi mal feita por mim. Ou se o produto. Pronto. Não sei. Mas eu vou experimentar este. Porque eu já ouvi falar muito bem. Já ouvi falar que ele dá um tom natural. E que não mancha a pele. Ora então o que é que diz. Diz que é uma fórmula leve. Que ajuda ao mesmo tempo que hidrata. Ajuda então a dar uma cor. Ok. Tenho que aplicar na pele limpa. E esfoliar a pele antes de utilizar o produto. E aplicar depois. Então em movimentos circulares. Com uma daquelas luvinhas próprias. Para aplicar isto. Para não manchar as vossas mãos. Ok pessoal. Depois então. Ah. Ok. Antes de fazerem esta aplicação. Não podem ter usado creme de corpo. Nem gel de banho. Nem gel de banho. Ok. Só o esfoliante. Ok pessoal. Ok. Ótimo. Vou testar. Vou testar. Pronto. É numa área pequenina primeiro. Para ver. Como é que corto. Depois. Uma marca que eu adoro. Que é a Rituals. Adoro os produtos da Rituals. Vem um creme de corpo. Do Rituals of Dao. Eu adoro este cheiro. É de Lotus Branco. E Wee Wee Ren. Então. Diz que. Tem ingredientes tradicionalmente chineses. Da medicina chinesa. Que são ricos. Em dar hidratação à pele. E deixar a pele sedosa. Pronto. É um gel de banho. De hidratação. E depois. Vem por fim. Só mais um produto. Mas que não vem aqui. Em que. Ele vem. Estão a perceber? Ele não vem no livro. Então. Eu vou tentar ver o que é. Ele diz que é. The Real Chemistry. For a Supple Luminous Glow. É um creme de dia. De reparação. Contra. Environmental. Ok. O clima. Poluição. Etc. Para o que eu estou a entender. Então. É um creme de dia. Que vai proteger. E vai formar. Tipo. Um escudo. Protetor. Contra as agressões. A que nós estamos expostos diariamente. Pronto. Estou curiosa. Com este produto. Isto não tem parabéns. Nem sulfatos. E é cruelty free. Ok. Não é testado em animais. O que é ótimo. Pronto. Estou mesmo curiosa. Mesmo. E vamos passar para a caixinha final. Que é a caixinha do mês de Julho. Que eu acho muito bonita. Pois é pessoal. Eu guardo as caixas. Porque eu não consigo deitá-las fora. São lindíssimas. Mas eu aproveito sempre. Para guardar coisinhas. Esta é douradinha. E preta. Que são as minhas cores preferidas. Eu adoro conjugar estes dois tomos. Acho que fica muito bonito. Ora. Então vamos à frase. Que diz então. Como o rabbi. Sunlight filtering through the trees. The interplay between light and leaves. Ok. É um processo. Em termos da fotografia. Que é quando o sol atravessa as árvores. E é a mistura entre a luz e as folhas. Vocês veem assim. Tipo a transparência. É esse processo. Então. Cá está. E cá está a revista L. Há uns meses que vem um bocadinho mais grossa que hoje. E o papelinho é então em preto. E vamos lá. Ver então os produtinhos. Esta não foi das minhas preferidas. Porque eu acho que os produtinhos são assim um bocadinho pequeninos. E não vi nada assim de especial. Ora. Vamos então para o primeiro produto. Que é da. Desculpem. Eu estou afeita das minhas alergias outra vez. Então é da Filorga. E é um UV Bronze Aftersun. Nutri Shooting Tan Booster Gel. Ou seja. Porque eu estou a ver também um autobronzeador. É um gelzinho autobronzeador. Que tem efeito calmante após o sol. Ou seja. Eu acho que ele vai dar um tonzinho bronzeado à pele. Ou então vai intensificar o vosso bronzeado. Vamos ver o que é que diz aqui. Diz que é um gel de tripla ação. Que é uma fórmula leve. Que ajuda a refrescar a pele. A acalmar a pele. Após uma sensação de bronzeado na piscina. Diz que é enriquecido com argão. Pêssego, amêndoa e óleo de abacate. Ácido hialurónico. Um complexo de aminoácidos. E ajuda também a dar hidratação. E dá então um brilho bonito ao nosso bronzeado. Ok. Dá para aplicar no rosto e no corpo. Que após a exposição solar. Ok. Vamos ver depois o que é que eu achei sobre ele. Próximo produto. É da First and Beauty. Que é esse produtinho assim. É um gel de limpeza facial. Diz que é de... First Aid Beauty. Que é tipo salvador no nosso rosto. Diz que tem o BH balançado. Antioxidantes. Ajuda a limpar a pele, o rosto e o pescoço e o decote. Deixando a pele fresca. Ajuda a retirar a maquilhagem. E imperfeições. E uma pele bonita. Fica a pele bonita então. Podem usar de manhã ou à noite. Ok. Este é de retirar com um daqueles paninhos. Chave próprio para limpeza do rosto. Vocês molham em água morna. E depois retiram. E depois então tiram o excesso. Pronto. Próximo produto. É da Doce. Doce. Não conheço esta marca. É um Freematic Highlighter Mono. É o Sparked Ray. Ou seja. Isto é um iluminador. Diz que é um iluminador dourado. Que vai dar um efeito muito bonito à vossa pele. Vai realçar os vossos... As vossas zonas que vocês querem que realce. Eu achei lindo.